Bom dia galerinha, meus parceiros, minhas parceiras, são 10h55, hoje dia 16 de novembro de 2014, domingo, temperatura de 30 graus, estamos aqui próximo a Realeza, perto de São João do Minha Sul, no sentido Bahia, no sentido Simões Filho. Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau